Vida que ao longo do programa eu vou contando pra vocês, pra vocês verem que vocês olham aqui e acham que é... Não, eu ressignifiquei muitas dores e essa alegria eu não tive ela por muitos anos, mas eu encontrei ela. E eu não, ninguém vai me calar, ninguém. Tá? Então pega essas dores, faça um novo ressignificado e conta pra mim depois se isso aqui valeu a pena. Você tá hoje aqui ao vivo, 2 horas e 46 minutos e pega isso pra você, isso te pertence. Tá bom? Uau! Ó, eita que eu vou chorar hoje, eu não tô um top de chorar não, porque essa maquiagem demorou demais, borrei 10 vezes ela pra fazer hoje. Ó, vamos falar de babado, gente? Engraçado, Juliana, é uma coisa, né, que não dá pra esperar. Sai do choro pra fofoca, porque eu sou dessa. Gente, após assumir o romance, lembra que ontem, Mayra Cardi, Tiago Negro, menina, saiu agora na internet a tal da história de que Tiago Negro, ele sai da mansão, chuchinha, 15 milhão, chuchinha, dá pra comprar dois hot dogs, tomar três cafés, comer três pão de queijo de frango com... E fala, e pagar metade do quê? Das dívidas, 15 milhão dá pra fazer tudo isso, dá, né, gente? Gente, imagina, essa era a mansão que Tiago Negro morava com a ex dele, gente. Uau! Ele deixou a mansão que ele vivia com a Camila Ferreira, Alphaville, em São Paulo. No início da semana, ele acabou anunciando aí o seu relacionamento com Mayra Cardi, o imóvel foi comprado por Negro e Camila, mas só tá no nome dele, tá, só tá no nome dele, em uma entrevista realizada há 10 meses atrás. A influenciadora explicou, tá, que confiava no empresário e não quis assinar o contrato nem nada na aquisição desse imóvel. Por isso que ficou só no nominho dele. Agora, já que o casal não tá mais junto, a Camila, ela tá morando sozinha no imóvel. Enquanto isso, o youtuber vem passando algum tempo na casa de Mayra Cardi, em Campinas, no interior de São Paulo. Camilinha assumiu a casa de 15 milhões, ele nem protestou, nem brigou. Agora eu vou botar sal numa mão. Vem cá, produção. Foca aqui. Você acha que teve traição ou não nesse rolo todo? Pra ele falar, fica amiga com os 15 milhão dessa casa aqui que eu nem quero nada disso. Nem vou brigar. Isso, música de drama. Isso mesmo, rolo. Hã? Você acha? Que ele fala assim, imagina amiga, fica, a Cacá fica. 15 milhão, amiga, eu consigo amanhã aqui. Fica com a casa. Ele comprou há 10 meses atrás. O que que te faz pensar? Vai lá no canal do YouTube, coloca sal nesse mamão, que eu quero saber se vai funcionar ou se não vai. E já aproveita e conta a sua história de amor com o seu mozão. E se você aceita a idade que você tem também. É tudo isso em enquete hoje, que eu vou abrir daqui a pouco. Assim que o Marcão acertar a vertical do nosso telão, né Marcão? Que hoje é sexta-feira, hoje é dia a dia. Fazer tudo na horizontal, meu amigo. Tá tudo na horizontal. Dá. Vai lá. E na horizontal, coloca em enquete na horizontal. Deixa uma mensagem pra quem você ama.